Hoje tem lançamento com o Luciano do Youtube Você tá um nove nove Vem pra cá que tá barato demais É o Morro do Urubu, nóis que tá dragãozinho É o Morro do Urubu, nóis tá botando pra fuder Via de opera, me adoro do netão, canta mais que matoê Saiu no jornal, na televisão, quilombrou no Canadá Só que dentro do Urubu, é pra bão deles pegar E na mata como é que nós tá camuflagem de roubo especial E aí o senhor do Youtube, pra mim trouxer umas figas, caralho São vários meió, tarativa do moço, a carro famoso Cosme Fogo Taca Coquita, Molo Top, empurro blindado, pega fogo Nós tamo a favor da paz, mas não, não fugimos da guerra Tropa do Urso que tá no Urubu e a próxima estação é a primavera Cidade alta, barro vermelho, vamo vermelha logo mais E no Morro do Adeus, o Piu no Pia nunca mais Essa é a Tropa do Urso, foi o homem que falou Morro do Urubu, já vermelho Nós que é o trem, nós que é o controle Revoltado que puxou, caralho Morro do Urubu, é netão Morro do Urubu, é vermelho Urubu é o nosso QG, tamo a paz, tamo a laje Isso hoje nós tá fotão, foi porque eu queria planto pra colher O crime é de altos e baixos, mas realmente já foi mamarista E aí do gol, passa a visão da veneira de ponta a ponta que o Luciano do Youtube vai passar viado Troca pra dentro do problema, veio o toque no rádio com escaninha Tava dentro da favela, o cria sobressai o sinistro Rolou troca de cima da laje Se fuderam, botaram o corpo com entre as pena Bateram de frente com os grifares LCV pegando de glockê, dengo dengo amassando de AR Mulher tão em Flamengo roubando uma cena, rematando de sete O moleque do Urubu é o bicho, sou monstro da profissão perigo Urubu não é lugar de alemão, Urubu é lugar dos amigo Na segunda nós tamo de Oakland, onde é terça nós tamo de Armani Quarta-feira nós tamo de Lacostada, quinta-feira nós tamo de Tom E de sete em diante é só Piripi Plain, Juásco, Piranha, Piscina e Boutin Repenta nós é por favor, Curubu é o trem mais caro de mim E aí o senhor do Youtube, sabe que você é uma espiga carai Repenta nós é por favor, repenta nós é por favor E Flamengo e Corujá, repenta nós é por favor E Jorge é dragãozinho e de Rossi, repenta nós é por favor Quasilha é doentão, porra Os cana quer ficar de pá querendo peito elenco Abacaca quer apavorar com o guardo barbe dentro Groque que arranca a cara, R que quebra o osso G3 que nem N4 tá arrancando o pescoço Tão vai vendo, respeita o moço É só no Urubu que tem pitbull de ouro Tão vai vendo que nossa tática é braba Pra chegar no homem tem que sustentar na bala Tão vai vendo, respeita o moço Pra chegar no netão, tá A ordem veio do urso, hoje a bala vai comer Tá aberta a temporal da vacaça os TCP O que você espantou de ruim, vocês vão colher Mataram gente inocente que não tchau nada a ver Viva e deixa viver, que ideologia louca Nunca vi cana fardado ganha preço na boca Cobram taxa morador, cambada de opressor No Urubu, só o de verdade que ficou Os invejoso recalcado, o cusudo pulou E na hora que o pau quebrou, o monte abandonou Só que nós somos protegidos pelo senhor Nós é inimigo do estado, amigo do morador 1, ordem do Flamengo é ir na primavera Dois, vá ter emião vai levantar os breche Pra chegar no urubu, doento entra e se arrebenta Se arrebenta, se arrebenta 1, ordem do Flamengo é ir na primavera Dois, vá quem é vem não vai levantar os breche Deve no Urubu, doento entra e se arrebenta Se arrebenta, se arrebenta A CIDADE NO BRASIL